Hoje eu quero apenas poder te ver Hoje é dia claro, não vai chover Hoje a novela vai acabar Hoje eu sinto falta de perguntar Hoje eu quero apenas poder viver Hoje a cada instante penso em você Hoje eu quero o sonho realizar Hoje a gente pode recomeçar Sem pensar no amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim Sem pensar no amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim O amanhã pertence a Deus Hoje eu quero as ruas poder limpar Hoje o verbo amar vamos conjugar Hoje a cada instante poder dizer Que hoje eu sei que nunca esqueci você Sem pensar no amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim Sem pensar no amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim O amanhã pertence a Deus Sem pensar no amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim Sem pensar no amanhã, o amanhã, o amanhã Não pertence a você, nem a mim O amanhã, 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 o Obrigado.